O tema de hoje é desconto, uma coisa que os pobres vivem correndo atrás, mas eles só acham na carteira do trabalho que é cheia de desconto e o salário fica uma merda. Eu mesmo já fiz várias promoções pra vender show, que eu fazia o combo, compra meu show e transe comigo. E pode ficar muito tranquilo, porque na verdade se eu for transar contigo, eu levo camisinha, se eu não tiver, eu uso o saco brásico e tá tudo certo. O importante é não ter mais filho com uma coisa que eu não quero carregar. Zé Fim, chama o convidado, faz favor. Quem é que é convidado? É cantor de pagode? Que só tem cantor de pagode essa porra? É funkeiro. É funkeiro? Vou passar serão na mão. Pô! Você quer mastruz com leite, porra? Não! Vou passar serão na mão. Quer bande do tigrão? É, pô! Bande do tigrão! Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar. Eu vou passar serão na mão. Assim, assim, vamos estar cansado. Assim, assim, vou passar rapidinho. Pior porra, assim, assim, vou trazer você pra mim. Assim, assim. Ok, muito obrigado. Pô, muito legal de ter vindo. Cadê o resto do bonde? Ué, não é banho do tigrão? Você só convidou eu. Oi? Ah, não tinha dinheiro? Ah, tá. Tranquilo, tranquilo. Que legal de ter vindo. Vamos ficar aqui, por favor? Vamos lá onde a gente fica mais confortável aqui mesmo é no trem, né? Só não senta antes de eu falar, tá bom? Pode sentar, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. É, como é que você tá, cara? Olha a água mineral! Olha a água! Fala, Jefferson, quer água? É, pode deixar a água, pode vazar. Toma aqui, toma pra você. Isso aqui a gente já coloca pros pessoal já entenderem como é que é o trekking, as ambulâncias, e aí tá, já, 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 já. Ah, tá bom. Pode sair. Tigrão, aí me amarro no teu trabalho. Obrigado. É praticamente no urbano. É só água, é só água. Desculpa, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você sempre gostou de andar sozinho ou tu gostava de andar em bonde? É... Quando tu tá sozinho, tu bate uma solidão ou se bater uma solidão, tu bate uma camão? Tá igual um postão, hein? Entendeu o postão? A melhor postão deixa eu nem te responder. Então pode falar, tu batia sempre? Ah, há muitos anos atrás, sim. Ah, não tá batendo mais? Não preciso mais. Ah, é? Tá casado? Não, mas eu me viro. Ah, entendi, filho de terra. Não. Você já foi pobre ou continua? Porque, assim, é tanta gente no bonde que, na verdade, assim, é muita divisão, né? Como é que funciona? Fala um pouco, desenvolve um pouco isso pra gente. Isso é antiético, já foi dinheiro mesmo. É, eu não vou falar de valor, mas eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, graças a Deus. Ah, GD, batheiro! Bate palma pra Cidade de Deus, a gente. Cidade de Deus. A vida melhorou, graças a Deus. A vida melhorou. Já tá passando na linha amarela falando, saí daí, se fudeiro, continuai. Não. Sempre que eu posso, eu tô lá. Quase todo dia eu tô lá. Ah, mesmo? Então, eu amo a minha comunidade. Independente dos problemas que tem, eu amo a minha comunidade. Que bonito, hein, cara? Obrigado. Fala sério. Deve ser mó inferno dividir cachê, né? Porque esse meu grupo Viver Essa Porra também, tem um ali que tá sem peru já, porque a gente não briga. Quem? O do Cavaquim. Aí.